Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que impedia regularização de área para moradias populares no Distrito Federal O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão da 16ª Vara Federal do Distrito Federal que impedia o poder público de registrar o parcelamento de uma área destinada a famílias de baixa renda, beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida A questão envolvia a possibilidade de regularização e promoção de melhorias urbanas no Itapuã Parque, na periferia do DF que engloba mais de 12 mil unidades habitacionais e mais de 40 mil pessoas A área passou por desapropriação por interesse público e o processo foi extinto mas o espólio do suposto proprietário particular de parte da área apelou e o juízo determinou em liminar que o cartório fizesse constar no registro do imóvel a existência da disputa judicial Durante o processo, parte da área foi ocupada irregularmente por pessoas de baixa renda e em outra parte, denominada Itapuã Parque, o governo do DF decidiu implantar um parcelamento para oferta de moradias do Minha Casa Minha Vida O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve parcialmente os efeitos da liminar impedindo que o governo distrital promovesse o registro do parcelamento urbano Contra esta decisão, o DF entrou com um pedido de suspensão de liminar no STJ O governo distrital alegou que a situação processual impede o poder público de realizar obras e outras melhorias no local como a demarcação de lotes e a instalação de unidades de saúde, escolas e outros serviços públicos Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o governo do DF demonstrou a urgência da questão e o prejuízo sofrido pela comunidade do local O ministro afirmou que ficou configurada grave lesão à ordem pública porque a decisão do juízo federal impossibilitou que a administração pública pudesse promover o desenvolvimento da região carente de serviços públicos essenciais Com a decisão do ministro Humberto Martins, a liminar da 16ª vara fica suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação que discute a propriedade das terras Música Música Música